Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Tudo bem? Eu, Jorge Volpão, ia almoçar em casa e vi que chegou na loja uma bike bem legal para vocês que curtem essas piras de montar a bike, gravelizar e o Diabo A4. Acham bacana isso aí? Eu acho! Eu já fiz muita coisa, vocês que estão no canal aqui já sabem. Agora, então eu vou chegar lá e mostrar para vocês uma bike bem legal para vocês fazerem isso aí. Eu só não vou fazer porque eu estou de boas, estou de boas, mas estou bem de boas com a minha formática pesadinha, de aço agora na pintura cor-de-rosa que eu sei que muita gente está querendo ver e que mais para frente a gente mostra aí, porque afinal de contas o que importa é o ciclismo e a diversão e não o equipamento. Mas para a gente pedalar precisa de equipamento, então se vocês aí querem uma bike com baixo custo e que dá para fazer uma gravel, ela não é uma gravel porque ela vem com o que dá um reto. Ah, vamos conversar disso aí daqui a pouco. Agora eu vou seguir lá comendo minhas peras e a gente se fala. Então é isso aí galera, estou pedalando na Magrela agora aqui. Se não é de Curitiba talvez não saiba, mas aqui a gente chama de Magrela a parada, né? Então eu já vou encostar ali para mostrar para vocês numa parada bem old school assim, né? Como eu fazia antigamente mostrando a bike e tudo mais. Então vamos encostar aqui, vou botar a bike aqui e vou mostrar ela para vocês da mesma forma que eu fiz com a... Que eu fiz com a cor de strata, enfim, com outras aí. Deixa eu encostar aqui e já mostrar para vocês, vamos lá. É nóis, que é assim que é legal de mostrar, é raiz, é vida real. Vamos lá, olha só o que nós temos aqui. Tá aqui, tá bonita, tá legal. Vamos lá, vamos para a bike? Vamos. Essa aqui é a Trinx Free 2.0, beleza? Vamos botar mais de longe aqui para vocês terem ideia da noção, de geometria, etc e tal. Os doutores da geometria aí podem me dizer, mas olha só que bicicleta legal. Quadro, alumínio, soldas muito bem feitas, muito bem acabadinhas, muito bem legal, as escamas, né? Muito bem feitas. Essa bike, como eu disse, quadra em alumínio, o garfo, é um garfo em aço carbono. Então, vale, é uma bike que vale o upgrade, porque o quadro está bem interessante também, certo? Ela originalmente está assim, é a bike tirada da caixa. Está com 24 velocidades, com Shimano, Shimano Tournament aqui, pedivela Pro Wheel, aquele bem meia boca mesmo. Freio também bem meia boca, é aquele freio WinZip, se não me engano, WinZip ou a Pro Max? WinZip, bem meia boca, aros de parede dupla em alumínio, pneuzinho 700 por 28, beleza? Por que essa bike está legal para você gravelizar? E o que eu quero dizer com gravelizar? Eu quero dizer que para você colocar um guidão drop, sistema de troca de marcha ali com STI, né? Um pneuzinho um pouquinho mais largo, que aqui a gente tem clearance para isso, como vocês podem ver. Tem aqui, cabe um pneu, eu não testei, mas com certeza cabe um pneu 735 aqui, talvez maior que isso não caiba. Eu tenho pedalado com 735 e está muito bom, beleza? Pode ser que alguém goste de pneuzinho mais largo. Aqui atrás talvez até caiba mais, então, se você pensar num upgrade de garfo, garfo em carbono ou garfo em alumínio, olha só, legal, cabe sim, cabe um garfo maior aí. Eu sei, no Brasil a gente tem dificuldade de achar garfos em carbono para essa atividade, né? E se você colocar um garfo de mountain bike, não vai ficar legal, porque vai subir à frente. Então, e ela já tem uma frente alta, veja só o pescoção que a gente tem aqui. Então imagine só, imagine que você pode colocar aqui, Oi, já vou. Você pode colocar aqui um guidão drop, coloca o STI Shimano Claris aqui de 8, ou um Sora de 8 antigo, pô, resolve esse problema. Você troca a pedivela também por uma pedivela dupla, beleza? Resolve o problema da mesma forma. Talvez precise trocar o câmbio dianteiro também, muito provavelmente. Resolve o problema. O turny você pode manter, se você quiser. Não tem, né? Nada que desabone, mas se quiser pode colocar um Claris também, sem problemas. Aqui a gente tem um K7 1132, então vai ficar legal. O 1132 vai ficar legal, você pode colocar um 134 também. Outra coisa que você vai fazer, vai colocar um freio nut que eu tô vendendo aqui na loja, na Jamurbikes, e você pode colocar também 89,90, vai ficar bem legal o semi-hidráulico, já fica bem bacana. Jovens, tudo bem com vocês? Tamo aí fazendo aquele videozinho, a galera passando, voltando do almoço ali, foram namorar na praça, né? Aqui, ó, você coloca um nut, vai ficar bem legal também o semi-hidráulico. É barato e funciona super bem com o STI que você pode colocar ali em cima. Caras, fica muito barato essa bike. Essa bike, do jeito que ela tá aqui, ela tá 2.199, se não me engano. 2.199, esqueci agora, desculpem. Com essas alterações aí, você vai ter uma bike, você vai gastar muito pouco, você vai ter uma bike pronta por menos de 3 mil reais, beleza? Menos de 3 mil, porque o STI só vai pagar uns 400, 500, mais o freio sem pila, mais uma pedivela dupla ali, você pode comprar uma mais barata aí na faixa dos 200 reais, então por menos, menos de 3 mil, você vai ter uma Gravel personalizada bem honesta. Por quê? Porque essa geometria aqui tá bem legal. E já falando em geometria, ela vem apenas em dois tamanhos, no 47 e no 51. Essa aqui é a 51 e o top tube dela tem 56, beleza? Tem 51 daqui de baixo até aqui em cima, então 51 centímetros. Mas a medida que importa, realmente, pra quem gosta, pra quem quer pedalar uma bike redonda, essa aqui é 56 centímetros. Confesso que eu ainda não sei, porque eu não medi e não achei no site do fabricante a medida do top tube do outro tamanho, do tamanho 47. Mas eu acredito que vai ser um top tube aí na casa dos 54, 53,5 no máximo, tá? Ela já tá com esse 728 aqui, que é bem legal pra asfalto, e você pode colocar um pneuzinho mais largo. A ideia dessa bike aqui é pra uso urbano, pra você ter um uso urbano com um pouquinho de desempenho. É diferente daquelas bicicletas conforto, que você vai ficar bem sentadão na bicicleta, bem confortável. Essa aqui é pra quem quer se deslocar de forma rápida. Então, ela encaixa perfeitamente nesse quesito. Eu achei uma bicicleta, quando apareceu na loja, que eu vi ontem essa bike aqui, certeza que ia dar uma excelente opção, além de ser uma bike bonita, né? É um preto fosco, com acabamento aí prata e azul, existem outras cores também. Mas, vem com componentes simples, mas que o quadro e garfo já dão um conjunto bem legal pra você que não quer gastar muito, não quer gastar os tubos, não tá com grana pra meter, de repente, lá 4 mil numa Versa ou numa Soul Cycles dessa nova Spray aí, que é o que tá custando. Pô, quer economizar? Bota essa aí, ou então, de repente, não pode fazer nem já. Você já vai ter uma bicicleta legal por 2 conto, pode ter certeza. Depois, você pode colocar teu drop ali e pedalar bonito, pedalar garboso, pedalar pimposo, igual a gente que gosta de mexer nas bicicletas, né? Que gosta de fazer as alterações, que gosta de customizar, que não gosta da bike quando vem prontinha, né? Você gosta de meter a mão na massa e fazer a parada, tá aí, ó. Tá aí, ó. Essa é a Trinx Free 2.0 que tem na Jamur Bike, tô deixando o link na descrição do vídeo aqui. E se você comprar com a gente no site ali, ou vier na loja, pô, pode falar comigo que eu consigo uns agrados aí. Não vou dizer que eu consigo fazer mais barato, mas consigo uns brindes, umas paradas legais pra vocês. Esse aqui é o jabazinho que eu tô fazendo, não só pra Jamur, mas pra mim também, porque afinal de contas, se eu vender no site, pô, eu ganho um dinheirinho, uma comissão, né? E principalmente, principalmente mesmo, trazendo novas opções pra vocês, beleza? Tá aqui a bicicleta, sempre que tiver novas opções de bicicletas com esse conceito, eu vou mostrar pra vocês, podem ter certeza. Tá aí, Trinx Free 2.0 e um forte abraço, até depois o vídeo tá ficando longo. Tchau!